O cara foi lá na base, mano. Porra, é essa? Ah, lá, matou ele de Glock. Meu penta! Ih, tem céu. Um, dois, três. Nossa senhora. Vou me reportar, certeza. Ai, corre não, mano. Não, eu só quero... Eu só quero conversar, velho. Vamos lá, vamos lá. É o penta, é o penta. É o penta. Um, dois, três. É o Bexa, é o Bexa. Tipo assim, não é? Nossa senhora, que negócio horroroso. Mas não é muito bom, não. Trim pro, baby! Outro drop! 5 kills remaining 4 dead 5 kills remaining 10 kills remaining 3 kills 6 kills E começamos bem. Fênix, 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 Fênix e Sky. Tô tudo parado, mirando. Ufa! Estou mais leve, hein? Ai, descer a roupa pra passar? O cara não sabe nem fazer isso, mano. Ufa! Opa de gordo que a gente tá tendo agora, hein? Vou falar para vocês. Faz um pix aí. Faz um pix aí, Cris. Para mim comprar uma coxinha? Me deixou com fome agora. Tem que pagar uma coxinha para mim, mano. Tem que pagar uma coxinha.